Homem-Aranha, Homem-Aranha, do heroísmo ele tem manha Usa tenhas sem igual e combate todo mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha, do heroísmo ele tem manha Usa tenhas sem igual e combate todo mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Ele é forte, corajoso e combate todo mal Ele pode se equilibrar em uma corda não há igual Homem-Aranha, Homem-Aranha, do amigo da vizinhança Usa tenhas sem igual e combate todo mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha, do amigo da vizinhança Usa tenhas sem igual e combate todo mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha, do heroísmo ele tem manha Usa tenhas sem igual e combate todo mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Lá vem o Homem-Aranha Lá vem o Homem-Aranha